Fala galera, estou eu aqui de novo com vocês, Dr. Renan Botelho, para falar sobre um tema de muita dúvida, um tema de muito impacto, um tema polêmico. HCG. Mitos, verdades. Nesse vídeo, gente, eu juntei tudo sobre HCG para vocês poderem saber exatamente como se faz, os mitos, as verdades, o que de erro tem, contra indicação, porque a gente acha aqui na internet vários vídeos sobre HCG, mas cada um falando um pouquinho de uma coisa, a hora que você vai juntar tudo, você não consegue formar um conteúdo completo, onde você possa esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema. Então vamos lá, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história do HCG, como que ele foi descoberto. Gente, HCG não é uma dietinha da moda que apareceu agora, não é novidade. Isso já existe, já está sendo estudado há mais de 60 anos. Então começou lá atrás, quando o Dr. Simions, ele fazia um tratamento com HCG em homens que sofriam com criptorquidia. Criptorquidia, o testículo fica preso, não desce. Então acaba que os meninos não formam caracteres sexuais masculinos. O formato corporal não fica legal, a gordura mais distribuída, um corpo mais feminino. E o tratamento para isso, que ele utilizava lá na época principalmente, era o HCG. E o HCG fazia o tratamento disso, ajudava o testículo a descer. Só que o que ele foi observando? Que na hora que ele ia fazer o tratamento, acontecia o emagrecimento. Todos emagreciam e a composição corporal modificava. Melhorava a composição corporal, melhorava a distribuição de gordura corporal e daí começaram as pesquisas. E depois de um monte de pesquisa, enfim, não vou ficar prolongando esse assunto aqui com vocês. Aí ele descobriu que quando você associa HCG, o hormônio gonadotrofina coriônica humana, com dieta de baixa ingesta calórica, de baixa ingesta de carboidrato, com um teor maior de proteína, uma dieta hoje que a gente utiliza de 500 calorias, a pessoa tinha um emagrecimento anabólico. O que é isso? A pessoa perde gordura corporal, preservando totalmente a massa muscular. E aí foram, hoje a gente já tem vários protocolos que a gente utiliza, pode ser utilizado por 20 dias, 27 dias, 40 dias, até 60 dias. Para o resultado de emagrecimento, depende do tanto de peso que você vai precisar perder, claro. Então vamos lá, para quem que o HCG é contraindicado? Primeiro, mulher grávida não pode usar HCG. Segundo, mulher com endometriose em estado ativo não pode utilizar HCG. Paciente com câncer ativo também não pode utilizar HCG. Homem com prostatite ou câncer de próstata também não pode utilizar HCG. E pacientes, tem uma contraindicação para pacientes que já tiveram trombose. Então são poucas contraindicações, mas basicamente essas. Gente, aí você fala assim, ah Renan, mas o HCG vai me dar câncer, o HCG vai dar problema. Não, isso é tudo mentira. Certo? Se vocês pararem para pensar, uma gestante fica com uma dose de HCG no sangue durante nove meses, 50 vezes maior do que é utilizado num tratamento por 40 dias. Então gente, Deus não ia fazer um trem que vai causar câncer, que vai causar trombose, que vai fazer mal no período da gravidez. Certo? Então vamos parar com esses mitos aí, porque o pessoal fica falando muita coisa sem saber a função fisiológica do medicamento. Beleza? Gente, o HCG não é milagre. Você tem que seguir uma ordem de fatores para ter sucesso no tratamento. E o sucesso depende do método ser perfeito, da disciplina e de você ter consciência do que você quer. E claro, precisa de uma substância de um HCG de qualidade. Não adianta ficar aí, ir lá na internet e comprar HCG por internet. Gente, pelo amor de Deus, hormônio é com médico. Precisa de um médico para te prescrever isso. A dieta do HCG, você até acha aí na internet, tá? Mas o hormônio tem que ser de qualidade, seguro, para você ter um efeito benéfico de um tratamento desse tipo. Ok? E ele não é indicado para todo tipo de paciente. O HCG é indicado para alguns tipos de paciente. Por exemplo, se você é um paciente muito estressado e tem níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse, muito alterados, é legal primeiro controlar isso e depois fazer um tratamento desse tipo. E é claro, gente, cada pessoa vai ter um tipo de tratamento de emagrecimento indicado. Não é indicado para todo mundo. Talvez para você, a gente precisa fazer um outro tipo de trabalho. Talvez para você tem que recuperar a saúde primeiro e depois fazer um tratamento desse tipo. Gente, agora eu vou esclarecer as grandes dúvidas em relação a esse tratamento. Vamos lá, primeira grande dúvida. Renan, mas se eu fizer uma dieta de 500 calorias sem tomar HCG, eu não vou emagrecer? Vai, você vai emagrecer. Mas você vai perder massa muscular e não vai perder o tanto de peso que um protocolo de HCG vai te proporcionar, certo? Aí você vai ficar flácida, não vai ter a modulação corporal que o tratamento desse faz. Perde peso, mas massa muscular também vai embora. Porque o fantástico do HCG, que é uma outra dúvida que eu vou falar daqui a pouco, é o seguinte, ele não deixa você perder massa muscular. Ele vai te fazer perder gordura corporal, certo? Segunda grande dúvida. Mas como a dieta de 500 calorias, Renan, eu não vou sentir muita fome? Não, gente. O HCG tira um pouco a fome, mas ele não tira a vontade de comer. Claro, tem alguns pacientes que sentem-se em fome. Aí a gente tem que associar alguns fitoterápicos para estabilizar essa questão da fome. Terceira grande dúvida, gente. HCG causa trombose? Existem estudos, gente, que mostra que existe a chance de 1% de trombose num protocolo de HCG. Mas esse 1% pode estar relacionado ao emagrecimento muito rápido e não necessariamente ao HCG. Aí o que tem que ser feito? Para a gente trabalhar 100% seguro, tem que associar alguns fitoterápicos que previnam esse 1%. Se você for pensar, gente, você e mulher que usa anticoncepcional, você tem a chance de 30% de trombose. Então 1% não é nada e a gente trabalha de forma segura com alguns fitoterápicos que previnem essa questão. Quarta grande dúvida. Renan, vou ficar fraco, sem energia para fazer minhas coisas do dia a dia? Não, gente, porque o HCG consome sua gordura corporal e essa gordura serve de fonte de energia para você. Tanto é que muita gente fala raciocínio melhora, energia melhora, bem-estar melhora, até o sono melhora. Quinta grande dúvida. Renan, vou perder massa muscular? Eu respondi anteriormente, gente. Isso que é o fantástico do HCG. Ele te faz emagrecimento e preserva sua massa muscular. Pode sim acontecer, na primeira etapa do protocolo, de acontecer uma perdazinha de massa. Mas na segunda etapa do programa, você recupera toda essa massa e continua queimando gordura. Sexta grande dúvida, gente. Renan, vou ficar flácido? Isso depende, né, gente? Isso depende se você é um pouquinho mais gordinho, né? Você tem um excesso de pele maior, mas o HCG não deixa muito flácido não, tá? Ele, como eu já disse antes, ele melhora todo o contorno corporal e evita a flacidez. Melhora a elasticidade da pele e não fica tão flácido não. Sétima grande dúvida. Depois que eu fizer o programa, vou recuperar esse peso tudo de novo? Vou sofrer com efeito sanfona? Não, gente. Se você fizer todas as etapas do protocolo tudo certinho, não vai recuperar o peso de novo. Claro, se você, gente, voltar a comer o mundo inteiro, compulsivo, comer na porcaria, não fizer uma reeducação alimentar, vai engordar, gente. Isso independente se é HCG ou qualquer tratamento que você faça, certo? Então, vai fazer o HCG que ele sirva de pontapé inicial para você, mas depois é uma vida saudável. Você tem que mudar seus hábitos para ter uma vida legal, vida saudável. Não pensar no processo estético ali do momento e pensar a longo prazo, porque os problemas vão vir lá na frente e a saúde começa hoje. Beleza? Oitava grande dúvida. E aí, Renan, quanto de peso que o HCG faz a gente perder? Depende. Depende se for homem, depende se for mulher. Homem perde mais do que mulher, mas em média, se for um tratamento por volta de 20 dias, vai perder em torno de 5 a 10 quilos. Se for um tratamento de 40 dias, perde em média de 12 a 20 quilos, mais ou menos. Mas tudo varia de adaptação, como o seu corpo vai se comportar, se você é homem, se você é mulher, quer o estado físico que você está, mas tudo vai depender. E é essa a média de perda de peso. Beleza? Gente, espero ter esclarecido todas as dúvidas, espero ter falado tudo o que vocês queriam saber sobre o HCG, tudo dentro de um vídeo só. Mas é claro, gente, o foco é saúde, mudança de ato, exercício, alimentação equilibrada, alimentação legal, fez HCG, mas depois, vida saudável. Isso é para a vida. A melhor dieta que existe é a mudança de hábitos de vida. Uma coisa que você leve para sempre, uma coisa que você divulgue, uma coisa que você coloque dentro da sua casa. E eu estou aqui, cada dia, postando mais vídeos, postando mais temas para vocês conseguirem essas mudanças. Certo, gente? Então, obrigado por tudo. Antes de qualquer coisa, antes não, né? Depois de qualquer coisa, depois de todo esse vídeo, depois de todas as informações, dá o seu like, curte, compartilha, passa para aquele amigo seu que está comprando o HCG na internet. Não faz isso, pelo amor de Deus. Certo, gente? Beijo, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, gente.